Ah, Renato, a Tech T-shirt não é pra mim, tô pesado, não quero mostrar a silhueta, não quero que nada modele o meu corpo. Outra, ah, eu adoro a Tech T-shirt, mas acho ela muito esportiva, fininha pra ambientes mais formais, principalmente pro trabalho. Pronto, seus problemas foram resolvidos porque a Insider inovou mais uma vez. Não, não é outro tipo de Tech T-shirt, é uma camisa inteiramente nova, a Hanley, feita de viscose e elastano. Então sim, estica. Ela é uma camisa mais grossa, mais robusta que qualquer Tech T-shirt. E ainda tem esses botões aqui, ó, embutidos. Aqui é o fio do microfone, ó, os botões estão aqui. Funciona como uma camisa polo, mas casual, despojada, style. E vem em quatro cores. Essa vinho, a preta que eu mandei pro André, tem branca e verde escuro, do P ao XGG. Também rola aquele sistema antiodor da Tech T-shirt, o sovaco não fica humilhado, não desbota e traz conforto térmico. Pra conferir, clica no link que tá na descrição ou no comentário fixado, vai ali em New, no menu superior, e corre pro abraço, porque todo o lançamento da Insider costuma durar muito pouco tempo no site. Só lembra que com o cupom SEISTO ROUND e tudo junto, você tem 18% de desconto na primeira compra e 12% nas demais. Beleza? Vamos pra resenha. O site brasileiro AG Fight anunciou que Cyril Gann e Alexander Volkov farão uma revanche. Isso frustrou tremendamente o brasileiro Jair Tomalhadinho, que já tava com as malas prontas pra enfrentar o francês em Paris. Essa história, aliás, ficou muito mal contada, porque Gann e Volkov não vão se enfrentar no Fight Night de Paris, dia 28 de setembro, e sim no pay-per-view de Abu Dhabi, dia 26 de outubro. Qual é a lógica de tirar do único evento francês de 2024 o atleta mais popular e bem ranqueado do país pra alocá-lo no Oriente Médio, onde ele e o rival não têm relevância parecida? Inclusive, pra compensar a ausência do Gann, abriram o cofre pra garantir na Sourdine Mavov, francês naturalizado, contra o Brandon Allen. E porque sei que abriram o cofre, porque na semana passada o Allen fez uma live no Instagram explicando todos os motivos porque não lutaria três rounds na França, que ele queria fazer cinco rounds e em seu país, nos Estados Unidos. O que pode ter mudado a cabeça do americano? Vocês sabem. E vamos lá, isso tudo pra recasar uma luta muito pouco empolgante que já vimos há dois anos, e o resultado foi incontestável. Gann fez 5x0 no Volkov. Só há uma explicação plausível por trás de Gann e Volkov ser em Abu Dhabi. Volkov não conseguiu o visto pra entrar na França. Ele é russo, e Rússia e França estão em pé de guerra. O professor Girafales é, de fato, o adversário mais bem ranqueado possível pro Gann e vem de atuação impressionante, quando o nocauteou o Sergei Pavlovich na Arábia Saudita. Mas, de novo, Gann é imprescindível na França, e dois dias antes do anúncio da revanche, ele disse num canal de televisão francês que lutaria na terra natal contra qualquer um. Não foi o caso dele estar com problemas e não poder atuar na data. Sendo assim, fecharam a luta principal do Fight Night Paris, com Benoit Sandeni vindo de derrota versus Renato Moicano e Mavov versus Allen. A grande questão é, por que não mantiveram o Gann na França e chamaram o próximo mais bem ranqueado, Malhadinho, que tava doido pra ser contemplado? A resposta é simples, só pode ser má vontade de alguém, ou do próprio Gann ou do UFC. Ao contrário do que disse publicamente, que aceitaria qualquer um, por trás das cortinas, Cirilo pode ter metido um ele não. Por muitos motivos, pode achar que o jogo não casa, não quer passar cinco rounds defendendo queda, não quer montar um camp pra isso, prefere adversário que já conhece, já venceu. Se foi coisa do UFC, eles podem ter pensado que o casamento é terrível pro Gann e não faz muito sentido lotar arena em Paris pra deixar o consumidor local, o cliente, puto e frustrado. De fato, é bem mais provável que Moicano e Sandeni entreguem uma guerra, um produto mais excitante do que Gann e Malhadinho, pelo encaixe técnico, né? Gann e Malhadinho funcionaria melhor no Brasil. Só que a gente não vai ter mais Fight Night em São Paulo, pelo menos não em 2024. E vocês também reclamaram uma barbaridade daquela luta aqui contra o Derek Lewis. O meu ponto é que, infelizmente, esse rótulo injusto de lutador conservador barra pragmático pegou. E acho que por isso o Malhadinho tá perdendo oportunidade. E sim, injusto, o cara tem oito lutas no UFC, seis interrupções a favor e uma contra. Tudo isso nos dois primeiros rounds. É isso e aquele 5x0 no Lewis. A situação piora porque Malhadinho pode simplesmente ficar sem opção de adversário pra 2024. Marcin Tibura e Sergei Spivak, os dois que estão imediatamente atrás dele no ranking, se enfrentam em meados de agosto. O vencedor volta a lutar em 2024? Não sei. Taito Vaza luta ainda depois, no PPV da Austrália. Jairzinho Rosenstruck, Derek Lewis e Romanov ele já enfrentou. Dentro do ranking só sobraria o Marcos Pezão e o Zé Comeia, esse vindo de derrota pro Derek Lewis. Eles são o 14º e o 15º. E o Sergei Pavlovich vindo de derrota por nocaute. Tá cumprindo suspensão médica. Não sei se volta ainda nos próximos meses. Ou seja, alto risco, baixa recompensa ou um tremendo rabo de foguete, provavelmente no Oriente Médio, porque Sergei é russo. Enfim, uma pena o bonde passar dessa forma. Sobre o Michel Pereira, voou meio abaixo do radar, mas semana passada ele teve luta anunciada com o Antônio Hernandes. Sim, o mesmo que finalizou o Rodolfo Vieira. Se formos analisar esse casamento com o mínimo de boa vontade, dá pra considerar que eles vão lutar na esfera, o UFC 306, um PPV muito aguardado. E Hernandes pelo menos é ranqueado, 14º na lista dos médios. Mas fora isso, parece que também há algum tipo de má vontade rolando com o Chechel. Porque como um cara com 8 vitórias seguidas, e na real, na bola mesmo, são 9, porque ele surrou o Diego Sanches até aplicar golpe ilegal no último minuto, sendo as 3 últimas nocautes e finalizações no primeiro round, tudo com direito a bônus da noite, um cara empolgante, que viraliza com uma loucura diferente a cada luta. E ainda assim, nada, nada e não chega na praia. Tá sempre patinando no mesmo lugar, parece que enxuga gelo. Michel já fez barulho suficiente no peso médio pra ser o adversário do Imavov em Paris, valendo a quarta colocação. Pegar o Borrachinha na esfera, o Marvin Vettori, Jared Cannonier. Somando as 3 últimas lutas, o malandro trabalhou 3 minutos. E o pagamento esportivo por isso foi pegar o vizinho imediatamente atrás no ranking. Brutal. Das duas, uma. Ou é má vontade de quem tá na frente, ninguém topou, e pra não ficar parado, Michel pegou essa luta na esfera. Ou os matchmakers não curtem tanto o cara. Ficaram magoados por ele não ter batido peso contra o Wonderboy no UFC 291, sei lá. O argumento se solidifica quando lembramos que o único adversário mais bem ranqueado oferecido pro Michel foi o Roman Dolizzi. Ele teria um mês de preparo após o UFC no Rio, e nesse tempo teria que procurar uma outra academia, reformular a vida. Porque ele e o Dolizzi são companheiros de treino. Tava na podre total. O meu ponto é que Michel e Malhadinho, duas das nossas maiores esperanças pro futuro próximo, não vão conseguir avançar em 2024. E depois dos campeões Poitain e Pantoja, esses dois, junto com Charles, Diego Lopes, Davidson Figueiredo, já compõem o pelotão seguinte. Então eu passo a bola pra vocês. Tô vendo fantasma onde não existe? Ou tá ficando claro que os caminhos dos dois, por um motivo ou outro, serão daqueles longos e tortuosos? Comentem livremente aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Não esquece de dar o like, por favor. É muito importante pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha aqui do canal em que eu falei sobre a terrível e sombria profecia de Drico Duplete pra escravar a Dessânia, que infelizmente concordo. Clica no link aqui do lado que você confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.